Imagina se tivesse como você parametrizar um sonho procedural com coisas que você quer sonhar. Fala assim, olha, hoje eu quero sonhar que eu vou estar numa praia com uma bela gata. Pô, uma porra que eu fico bolado, tipo assim, essa lutadora aí que morreu de infarto, né? Quando você morre de infarto, o teu coração para de bater. E o cérebro também para porque o coração para de bombear, né? Sangue pro cérebro. Mas todas as informações estão ali, cara. Todas as informações estão ali. Então se a gente conseguisse fazer um jeito de o coração bater de novo e voltar, Ah, tá esquecendo do fator alma. Já assistiram o filme 21 gramas com o Benicio Del Toro e Naomi Watts? Parece o peito da Naomi Watts. Show de bola esse filme. Fala disso, da alma. Mas seria muito doido, assim, se os caras conseguissem fazer funcionar de novo, né? Seria muito doido se os caras conseguissem fazer um cérebro mecânico. Um cérebro quântico para a pessoa que armazenasse todas as informações. Muito doido, né? Será que um dia a humanidade vai chegar nesse nível? Seria muito bom, né? Se você pudesse... Porque vamos supor que você pudesse realmente fazer um backup do cérebro. E você coloca os dados do cérebro num outro corpo criado totalmente no laboratório. Que pode ser igual ao seu. Mas se eles conseguissem fazer um corpo assim, eles botam o backup do teu cérebro no corpo. Essa pessoa que recebeu o backup tem todas as informações. Tua. Ela seria você? Não seria você? Por causa da alma? E se a alma tá dentro do cérebro? Tem um teorema que diz isso. Teorema de Pitágoras, né? Não, no cérebro tá o espírito. Ah, tá. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Como assim a gente se explica um sonho? O sonho é quando você dorme, na verdade, você não tá morto, né? Porra, o teu cérebro continua funcionando. E é como se você estivesse pensando. Eu acho que é mais ou menos isso. A tua mente fica viajando por aí em outras dimensões. Porque o cérebro é composto de prótons, elétrons, fótons. E os fótons conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo no espaço. Então pode ser que você fique viajando entre dimensões enquanto você tá dormindo. Hoje em dia já conseguiram colocar o sonho de uma pessoa em uma tela. Imagina que você pudesse... Imagina que você tivesse um programa. Que você conectava num chip que ia direto pro teu cérebro. Porque, tipo assim, no teu sonho... É você que é o cara do sonho. Você controla tudo. Só que mesmo assim, você tem medo. E você tem o dor dentro do sonho. Você respeita as coisas dentro do sonho. Mesmo você sabendo que... Mesmo muitas vezes você sabendo que é um sonho, entendeu? Então, é... É doido isso, né? É doido. Porque, tipo assim... Vamos supor que dentro do sonho você poderia fazer todas as maldades que você... Sei lá... Sei lá... Tem vontade de experimentar como é. Você não faz. Você tem controle sobre você. Porque imagina que você sonhasse que você é um cara perverso. Não acontece isso no sonho. Eu controlo meu sonho. Muitas vezes eu controlo meu sonho. Às vezes eu consigo... Isso foi antigamente. Hoje em dia não. Porque eu não consigo nem dormir mais. Mas eu conseguia dormir... Tentar num sonho. Acordar e voltar pro mesmo sonho. Pra dar continuidade. E tem muita coisa que você fica puto. Às vezes vai acontecer uma coisa muito boa. No sono você acorda. Imagina se tivesse... Como você parametrizar um sonho procedural. Com coisas que você quer sonhar. Fala assim... Olha... Hoje eu quero sonhar. Que eu vou estar numa praia. Com uma bela gata. Aí você escolhe uma gata que você conhece. Você escolhe uma gata do Insta. Aí você... Vai dormir. Só espera o sonho rolar. Aí quando chega na hora certa. O sonho criou todo aquele universo. E você tá lá dentro do sonho. Aí você aparece lá. Será que... Se existisse isso... Belchior teria dito. Que viver é melhor que sonhar. E o RP. Onde você pode ser uma pessoa que você não é. Você é um bosta aqui no mundo real. Você é um gordo. Se a tua barriga tem três dobras. Mas no GTA RP. No RP. Sandbox. Você é pico. Você é o chefe da boca. Você é o cara do metaverso. Imagina. Você ia preferir viver no mundo do RP. Ou no mundo real. Onde você é um... Just a fat guy. Eu prefiro a verdade. Vida real. A vida real. Como é que eu troco de canal. Não. Gordão ceboso. Toda vez que tu saísse do game. Tu ia se olhar no espelho. E ia falar assim. Caralho. Volta RP. Volta. Vem RP. Os prazeres de uma vida simulada. Não chegam aos pés da vida real. Mas imagina que você... Não. Mas o que eu tô falando é uma suposição. Imagina que você tenha uma vida real muito ruim. Imagina que por exemplo você seja um cara que tem algum... Algum... Sei lá. Igual aquele moleque que a gente viu ontem no filme. Todo estranho que escrevia as runas. Mas aí no RP você é alguém normal. Já teve déjà vu? Já. Eu tinha muito déjà vu. Quando eu era pequeno. Hoje em dia raramente me dá déjà vu. Às vezes os meus déjà vu eram tão fortes. Que tipo assim. Aconteceu. Caralho. Essa porra já aconteceu. Essa porra já aconteceu. Era muito doido. Depois eu vi. Não sei se é verdade. Não é óbvio. Que tipo assim. A ordem que as coisas acontecem. E é óbvio que provavelmente eu estou falando uma merda muito grande. É o teu cérebro. Enxerga. Processa as informações que o teu olho enxergou. E isso é muito rápido. E o que acontece com o déjà vu. É como se fosse um lapso. Tipo o... Acho que o cérebro demora para processar a informação. Uma coisa assim. E você pensa que aquilo já aconteceu. É mais ou menos isso. Correto é déjà vu. Déjà vu é minha caceta. Um déjà vu porque é francês. François. Cara, eu já escrevi música. Dormindo. Um sonho. De acordar com a música na cabeça e te... Escrever. Música que eu inventei sonhando. Não. Acordei com a música na cabeça e escrevi rápido. Um monte de matemáticos encontram solução para o problema. Dormindo. É verdade. É verdade. Tem gente que aprende inglês. É antes de eu dormir. Ouvindo histórias. De vez em quando eu ainda boto umas histórias para ouvir dormindo. Aí você... Caralho. Você entende tudo. Pelo menos eu entendo muito assim. Porque o inglês que eu não consigo entender é inglês de... Por exemplo. Red Dead deve ser um inglês chato. Que é um inglês lá dos anos 1900. RPG tipo Baldur's Gates. Assim é difícil pra caralho. Mas história. Assim você consegue. É o Game Renex. Não dá pra entender nada. Mas história assim você entende tudo. Aí quando o nego vai falar com você em inglês. Você fala... The Arabian Guy. Tu responde logo isso. É foda. O inglês do Tyranny é foda. É tipo assim. Eu não sou fluente em inglês não. Mas... Eu acho que se eu ficasse uns seis meses lá. Eu... Eu desenrolaria numa boa. Tudo na vida é treino né cara. Tudo na vida é treino né. Uma das coisas que eu tenho mais... Mais... É... Arrependimento assim de não ter feito. É... Tocar violão. Eu até toco uma música ou outra assim. Mas eu sou muito ruim. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu tenho violão. Eu tenho dois violão aqui. Guitarra. Tem um... O que lelê. Antes eu ficava tocando aqui. Eu gostava muito de tocar. Uma banda chamada. Jesus and Mary Chain. Sabe por quê? Porque os caras não sabem tocar. Então eu gostava muito. De 40 anos de carreira. Os caras não sabem tocar ainda. 40? Não tem 50 anos já de carreira. Esse demônio. Os caras não sabem tocar. É tipo assim. É... Parece que eu sempre. Coloquei... Parece que eu só consigo focar em alguma coisa. Tá ligado? Quando eu era pequeno. Quando eu era mais novo. Eu focava em jogar futebol. Jogar futebol. Jogar futebol. Jogar futebol. Treinar. 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 E eu não aprendia a tocar um instrumento. Porque eu pensava assim. Ah, o tempo que eu tô... E tipo assim. Quando eu não tava jogando futebol. Eu tava jogando videogame. Né? Ou estudando. E depois eu fui pra faculdade. E eu... A mesma coisa. Era faculdade. E quando eu não tava com a minha namorada. Eu tava estudando. Aí... Agora com o canal. Assim. Agora eu vou poder aprender. Porra nenhuma. Eu dedico a... A minha... O meu tempo inteiro ao canal. Você devia ser uma pessoa bastante focada. Não. Eu sou uma pessoa bastante desorganizada. Fazer alguma live de música. Pô. Eu queria muito assim. Poder. Eu faria uma live assim. Caralho. Cantando. Igual o Neil Young. Sem saber cantar. E igual o... Jesus and Mary Jane. Tocando sem saber tocar. Foda-se. Só por tocar e por cantar. Tocando sem saber tocar. 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 Obrigado.